Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Valder do canal Joga Mais Faz E vamos continuar aqui com o nosso tutorial Briga de Rua Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação que tudo isso é muito importante Para que o canal cresça e continue fazendo vídeos cada vez melhores para vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo começo Agora, iremos fazer o inimigo morrer ao ficar com a vida igual a zero, né? Então, beleza O que eu vou fazer aqui? Eu poderia tanto emitir um sinal que ele vai morrer Quanto eu poderia colocar um if aqui dentro da função Falando a situação em que ele vai estar morto, ok? Então, vou começar aqui criando uma variável Que vai indicar se ele está vivo ou se ele está morto Vou criar aqui uma variável Var vivo Igual a true Então, quer dizer que nesse momento ele está vivo Agora, vou colocar aqui um if para o nosso monstro Aqui para o nosso inimigo zumbi macho If Aí, eu vou pegar aqui a barra de vida dele Que está aqui, ó Esse node barra de vida Muito fácil Eu só clico aqui no cifrão Barra de vida E quando ele vai estar com a vida zero? Quanto o dano for igual a vida cheia, né? If barra de vida Ponto dano Igual a igual Barra de vida Barra de vida Ponto Vida cheia Aí sim Eu posso colocar que ele está morto, né? Eu vou colocar aqui Mor Vivo Igual a false Massa Então aqui Eu já estou falando Que o nosso personagem aqui, ó Ele vai estar Não vai estar mais vivo Quando a barra de vida dele Foi igual ao dano que ele tomou Bacana isso Já determinei aqui a situação que ele está morto Vou criar aqui Uma outra variável Tem gente que gosta de usar o node time, tá? Ele também pode servir para isso Mas eu vou criar aqui a mesma variável Var Tempo Morte Igual a zero Se Vivo for igual ou igual a false Quer dizer que ele não está vivo Tempo Morte Mais igual A delta Tranquilo Então eu vou pegar aqui As animações Né? As animações E A mudança de Posição do personagem E vou fazer o seguinte Eu só vou ativar elas No caso Do personagem Está vivo, né? Então aqui Está a segperc Que está A função que estão as animações dele Chamando aqui no animation player Então eu vou fazer o seguinte If Vivo Igual ou igual a True Vamos lá Colocar o segperc aqui dentro Maravilhoso Aí eu vou colocar aqui um else Se ele não estiver vivo, né? Deixa eu ver aqui Se eu já coloquei aqui O tempo morte Mais igual a delta aqui Acho que eu coloquei Coloquei Então vamos fazer o seguinte Vou colocar aqui dentro do func process delta If Vivo Igual ou igual a False Aí eu vou dar aqui O play Na animação De morte do personagem Animador Ponto Play Morrendo Deixa eu ver aqui Como está a animação, né? Ele morrendo Está em loop Eu vou tirar aqui do loop E vou testar como é que fica Que teoricamente agora O nosso inimigo Ele já Começa a morrer Vamos lá Colocar aqui, né? Para ver se a animação Vai ficar tudo certinho Bonitinho Sentar a porrada No zumbi Vamos lá Seu zumbi vilão Vamos lá, né? Olha Ele consegue me bater também Esse aí eu não quis tomar, não Muito bem Parabéns para mim, hein? Consegui fazer o inimigo Mais inteligente do que eu Não é muito difícil, mas A gente A gente fica orgulhoso Dos filmes da gente Quando eles vão ficando inteligentes, né? Maravilha Só que ele está Toda hora Chamando aqui A animação Dele morrendo Isso provavelmente Está acontecendo Por quê? Porque ele deve estar Ele deve estar aqui, ó Chamando outra animação Ao mesmo tempo aqui Porque ao mesmo tempo Que ele está morrendo Ele deve estar chamando outra animação Que deve estar aqui Dele parado, por exemplo, né? Vamos ver aqui Os animadores que ele tem Atacando Então Ctrl F aqui, né? Animador Andando Morrendo Pois é Aqui não tem nada que justifique Ele está dando esse loop aí todo, não Ah, sim Porque está no func process delta, né? Então toda hora Vai passar aqui Vai verificar se vivo Igual a falso Que a animação dele acabou, né? Então vou criar aqui Uma variável Chamada animal Chamar aqui uma variável Chamada animal morte, né? E Vou pedir Animal Morte Igual a falso E vou pedir Para não repetir Para não repetir Essa animação Quando isso aqui for Troie Então está, né? Vamos lá And Animal Morte Igual a falso Então agora Está falso a animação Da morte do personagem Quer dizer o seguinte Quando eu entrar aqui Eu vou falar É Animação morte Igual a Troie Aí ele não vai entrar aqui de novo Vai entrar só uma vez, né? Animação Chamar um node Nem Chamar um node nada Animou morte Igual a Troie Igual a Troie Vai entrar aqui só uma vez Depois disso Simplesmente Não vai entrar mais Beleza Agora vamos de novo Descer a lenha No nosso zumbi No nosso inimigo Para ele aprender O que é bom para torcer Às vezes eu fico tentando pular Mesmo sabendo que ele não pula Porque em jogo de briga de rua Já raramente Um personagem pula, né? Vamos lá Vamos lá Morreu E no chão ele ficou Deixa eu ver se quando eu chego perto Ele ataca nada Porque eu já inativei o ataque dele Naquele comandinho Para entrar o ataque dele Seria bom Desativar aqui o shape De ataque do inimigo Por precaução, né? Que ele pode Morrer no momento Que ele estiver atacando Aí ele vai atacar o personagem Enquanto ele está morto, né? Então por garantia Ele está morto, né? Acabou que eu nem usei O tempo morte Para nada Não precisei De usar o tempo morte Mas eu vou usar Eu vou sim usar É... Ok Aqui o zumbi Não é macho, né? Ele tem o shape dele De ataque Que ele pode sem querer Estar ativado, né? Então eu vou desabilitar Isso aqui Caso ele esteja ativado Então Eu vou colocar aqui Ataque Shape Ponto Disabled Igual a true Só para garantir, né? Maravilha If Tempo morte Maior Deixa eu ver Deixa eu ver aqui 3 Aí eu vou colocar o seguinte Eu vou pegar o modulate dele Modulate Se eu não me engano É o ponto B Menos igual a delta Para deixar invisível If Colocar aqui, né? Um if antes If Modulate Ponto B Menor Que 1 Ou vou colocar tempo É melhor, né? Colocar sobre o tempo If Tempo morte Maior Que 3, por exemplo 4 Colocar aqui 4 Que o if Que aí eu vou matar A cena do zumbi Bora lá, né? Dar o play Vou mostrar para ele Com quantos paus Faz uma canoa Ele está se achando demais Olha só Ele me bateu Que safado Vou para esse lado aqui Viu Se eu Você não reclame nada Ele caiu no chão Vai passar Só um tempinho, né? Ah, tá Porque não está mais Nessa função, né? Eu pedi para O fung process delta Não entrar mais Nessa função Depois Que Isso aqui Ficar igual a true Beleza Estamos nessa Estamos aqui na atividade Vamos daqui Só um control x Então Vamos sair daqui Desse if Feio E bobo Maravilha Agora sim Vai funcionar lindamente Tenho certeza Uhul Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dessa porrada Desce a porrada Eu queria ir para o outro lado Que aí senão ele vai sair da tela Inclusive está aí o negócio também que eu vou colocar Depois uma barreira para os zumbis não saírem da tela Mas eu vou colocar No respawn Dos zumbis, né? Maravilha Agora sim Errei o modulate Não era o A Não era o B, né? Eu acho que era o A, então Modulate Acabei de mexer nisso aqui agora, gente Não é possível Então vamos lá, né? Modulate Ah, então Esse aqui que é o da transparência Eu me enganei Ele só ficou verde Ô, bichinho danado Sem vergonha Você está achando que você é aqui, hein? Você é só um zumbi, rapaz Vão lá, vão lá Mais um, mais um Agora foi Aí Deu até aquela transição dele Ficando transparente Bonitinho, ó Ó que legal Ficou bem bacana E aqui O nosso zumbi Morreu fatalmente Então, pessoal Obrigado a quem está acompanhando meus vídeos Até a próxima Valeu Tchau Se inscreve no canal